Olá, boa noite. Sexta-feira, dia 28, início da noite. Estamos aqui eu, meu irmão Eduardo, na minha residência, para passar uma importante mensagem para você que nos acompanha. Nós tínhamos duas opções a fazer no futuro político nosso da cidade e agora acabamos de comunicar ao prefeito, no finalzinho da tarde de hoje, que nós optamos em lançar a nossa pré-candidatura a vereador na Câmara Municipal. Fiz essa opção sendo convencido pelo jurídico que acompanha a gente e tenho certeza que teremos êxito no futuro eleitoral. Quero aqui, antes de mais nada, agradecer o Edu, que esteve à frente deste projeto nos últimos quatro anos, que foi vereador de uma casa onde eu já atuei no passado e que, para mim, foi um orgulho muito grande estar na vice-prefeitura de nossa cidade. Então, fica aqui o meu agradecimento, em especial, ao meu irmão Eduardo, que está deixando a vereança para compor com a gente, mais uma vez, esse grupo que, com certeza, sairá vitorioso. Beto, eu que tenho que te agradecer pela oportunidade que você me deu em poder representar o nosso grupo nesses quatro anos. Saio muito contente, mas muito contente mesmo, e deixo aqui a você, que o maior cabo eleitoral que você tiver nessa campanha serei eu, junto com todos aqueles que me apoiam. Meu muito obrigado e vamos junto. Beto 2020! Valeu, meu irmão, tamo junto e contamos com todos vocês, unidos. Obrigado, um abraço, gente!